Alguém estava a me perguntar aqui, um desses religiosos, Presidente Gacama, se o antigo secretário-geral Boutros Gatto esteve envolvido nas negociações de Roma e no dia 4 de outubro de 1992 esteve presente em Roma, abraçou a mim e o ex-presidente Chissano. Mesmo depois, em 93, 94, vinha sempre observar ele pessoalmente a encorajar o Chissano comigo. Por que hoje não pode? Porque esses problemas todos que estão hoje, muitos pensam que são novos, são problemas originados por falta do cumprimento do Acordo Geral de Paz. Se a Frarimo tivesse cumprido, de certeza seria o problema de que o partido perdeu, o Frarimo perdeu, o Renão perdeu, mas não tinha nada a ver com o acordo. E que hoje querem que a Renão aceite a incompetência, a suma que está a perder porque não tem capacidade. Quando um mecanismo para a democracia não existe, a Frarimo nem são eleições, é festa só. É isto que os intelectuais, por amor de Deus, começam a se lavar, começam a entender. Há vezes que eu digo que a cama, estou sozinho neste país. Quando vejo intelectuais, às vezes, não conseguem dizer porque têm medo. Não há problema, você foi amarrado e amarrado, detido e detido. E eu estou aqui, no mato cercado, eu não tenho medo aqui. 20 anos de porrada, de sacrifício, milhares dos nossos membros mortos e tudo. Sobretudo a partir do centro para o norte. É como se fosse um outro país dos escravos. Não estou a dizer que quero acusar os meus irmãos do sul. A população, Manheban, todos os outros. Não tem nada a ver. Estou a dizer o regime da Frarimo, que haja que o sul é bastião deles para massacrar o centro enorme. Mas não é isso o que eu quero dizer. Quero dizer que a Arnama está cansada de levar porrada e sem responder. Já é o suficiente para todo mundo acreditar. Que a cama quer a paz. Por isso eu perguntei. Se há alguém que tenha lido a história de um livro qualquer, que tenha havido um líder que dirigiu a guerra de 16 anos, que é um político de renome que aceita levar porrada sem que tenha respondido durante 20 anos, que me digam que eu li o livro assim, para dizer que não sou eu sozinho e ligar a cama. Somos milhares. Porque eu quero declarar que sou único para ser o exemplo do mundo. Não o exemplo da África Austral, mas o exemplo inclusive da Europa, América e tudo. Porque eu sou um ser humano. Eu nunca mandei atacar alguém. Fui chamado de traidor na Arnama. Presidente, vamos responder. Presidente, vamos responder. Nada. Temos que cumprir com o acordo. Sou o único que cumpri. Agora, estamos aqui moçambicanos, portugueses, amigos, os outros. A solução é nossa. Mas de onde é que vem tudo isto? Vem a falta do cumprimento do acordo de Roma. O acordo de Roma dizia acabar com a guerra, acabar com os conflitos. Acabamos. Mas dizia algumas coisas que deviam ser seguidas, deviam ser feitas. E não são feitas. A primeira coisa, o acordo de Roma promovia a democracia real em Moçambique. E não há uma fantojada. O acordo está escrito a realizações de eleições livres e transparentes em Moçambique. Nunca tivemos a transparência nas eleições. Tudo são enchimento. Há pessoas que sabem que têm prova disto. Vocês não podem escrever porque têm medo de ser assassinados. Nunca houve eleições transparentes aqui. É uma fantojada. Os europeus, esses, sabem o que acontece aqui. Nunca pode acontecer em Portugal, ao nível da União Europeia. Mas eles aqui dão congratulações. Isto é brincadeira. Afinal, nós, africanos, não somos. Temos nossos direitos. Podemos não ser, não termos bilhões, mas somos humanos. Eu já defendo, somos humanos. Posso ser pobre, não ter nada. Mas o meu coração é forte em defender esse povo. Então, não há democracia. Afrilim, desde as primeiras eleições, ninguém pode me provar que houve já com credibilidade. É mentira. Os americanos sabem, os europeus sabem, só que não querem também chatear, porque eles também ligem, interessa ver ditadores em África para poderem fazer negócios. Sabem essas coisas de relações internacionais. Ninguém pode me enganar. Tchau. 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 Tchau.